Boa noite a todos que estão nos assistindo em mais uma edição do Colocando o Processo em Prática. Queria saudar e reiterar o agradecimento à nossa diretoria da UAB da Bahia, da Escola Superior de Advocacia da Bahia, minha querida diretora-geral, professora Thais Bandeira. Queria saudar a todos hoje, dia 4 de novembro de 2020, 18 horas, estamos começando mais uma edição desse nosso programa, toda quarta-feira estamos por aqui. E hoje temos aqui dois convidados que vamos do Ceará ao Rio Grande do Sul, passando aqui pela Bahia. Queria recebê-los e acolhê-los, ainda que virtualmente, Janaína Nuleto e Daniel Mitigier. Sejam bem-vindos à ESA da Bahia, sintam-se em casa, espero tê-los depois aqui presencialmente na Bahia. E já passo a palavra de imediato para a Janaína, a Janaína vai começar hoje, gente, falando sobre o futuro da remessa necessária. Janaína é doutora pela Universidade Federal do Ceará, professora da mesma universidade, procuradora-chefe da Universidade Federal do Ceará. Você tem uma vida intensa, né, Janaína, na Federal do Ceará. E é membro da Processualistas, da Associação Norte-Nordeste de Professores de Processo, da ANEP, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual, IBDP. Janaína, seja bem-vinda, a palavra está com você. Fique à vontade e nos conte tudo o que você sabe e o que a gente quer saber sobre o futuro da remessa necessária. Ah, jóia! Obrigada, viu, Adonias? Faltou aí eu dizer que também fiz graduação e mestrado na Universidade Federal do Ceará. Uma vida na Federal do Ceará. Realmente, uma vida. É bom que a gente se apaixona pela instituição também, né? Quando é assim, a gente se apega à instituição e aí desenvolve o trabalho com mais vontade ainda. Inclusive, falar em estar presencialmente aí na Bahia, foi realmente uma lástima que a gente não possa ter se encontrado aí na competição brasileira de processo, que ocorreu de forma remota, mas de forma muito interessante, foi um sucesso. Mas ano que vem a gente vai estar aí na competição presencialmente, tá? Então, certamente, tudo vai melhorar e a gente vai poder voltar aos encontros presenciais da ANEP, as competições, FPPC e tudo mais. Então, Adonias, eu queria primeiro agradecer o convite da ESA para falar sobre remessa necessária. Quando você me convidou, me perguntou de qual tema eu gostaria de tratar, pensei logo em alguma coisa relativa à minha atividade como advogada pública, né? É um tema que eu tenho estudado há algum tempo, da remessa necessária, e criei esse título, o futuro da remessa necessária, porque ouço muitas pessoas falarem que a remessa necessária, na verdade, já está com seu fim anunciado, que há algum tempo ela já vem tendo o seu alcance diminuído, e realmente o novo CPC criou bastantes exceções à remessa necessária, o que faz com que muitas pessoas achem que ela passou a ser algo tão excepcional que o futuro dela seria a própria extinção. Como toda e qualquer prerrogativa da Fazenda, a gente torce para que um dia ela seja desnecessária e ela seja extinta. Se a gente bem observar o novo CPC, ele deixou bem claro que a advocacia pública bem estruturada não precisa de prerrogativas tão amplas. A gente viu aí, por exemplo, a perda do prazo em quádruplo para contestar, viu o aumento das exceções à remessa. Então, é um reconhecimento do legislador de que a Fazenda Pública, de que a advocacia pública bem estruturada, não precisaria dessas prerrogativas. Então, a gente torce para que realmente um dia seja totalmente desnecessário a remessa necessária, que seja uma remessa desnecessária. Mas o interessante da remessa, viu a Donias e Daniel, é que no contexto atual, ela passa a ser estrategicamente muito importante para a Fazenda Pública. Vou explicar de maneira bem simples. Vejam só, se a Fazenda Pública recorre à pela e perde na apelação, e é vencida na apelação, ela vai ter uma majoração dos seus honorários de sucumbência. Então, a gente tem lá a aplicação do artigo 85, parágrafo 11, e vai haver a majoração dos honorários, enquanto que na remessa necessária isso não ocorre. Ou seja, o novo CPC, ele trouxe para a Fazenda Pública uma utilidade da remessa necessária que antes não existia, porque no CPC anterior, com a ausência de previsão de majoração de honorários, tanto fazia para a Fazenda apelar e perder na apelação, como perder na remessa, ela não teria, digamos, um acréscimo na sua condenação. Então, a previsão do novo CPC de que há honorários, que a majoração de honorários, no caso de o recurso ser improvido, faz com que seja necessário que a advocacia pública pare e pense a utilização estratégica da remessa necessária. E aí verifique em algumas situações se é melhor deixar de recorrer, não por desídia, não por inércia, mas por atuação estratégica. É um recurso, seria uma apelação que não teria, digamos, muitas chances de êxito, então é melhor deixar subir por remessa, tá? É talvez uma atuação estratégica que a advocacia pública deva pensar com cuidado. Mas eu prevejo também, até porque cada vez mais nós temos doutrinadores aderindo à ideia de que a remessa necessária tem a natureza jurídica de recurso, que pode chegar o dia em que os nossos tribunais adiram a essa tese de que a remessa necessária é recurso. Vejam, atualmente a gente tem o professor Faraquem de Assis, professor Fred Diela, Marcos Carneiro da Cunha, nós temos Eduardo da Fonseca, temos Roberto Gouveia, ou seja, nós temos vários doutrinadores atualmente defendendo que a remessa necessária é recurso. E caso essa tese pegue nos tribunais, a gente vai ter, então, a fazenda pública numa situação muito difícil, porque, veja, se ela não opta pela remessa necessária, e caso ela seja vencida, se ela vier a ter uma majoração de honorários, porque seria um recurso, embora um recurso de ofício, seria realmente algo muito preocupante para a fazenda, para a advocacia pública, certamente. Daí porque eu acho importantíssimo que a advocacia pública perca o receio de discutir a disponibilidade da remessa necessária, tá? E aí eu queria iniciar colocando aqui por que eu acho, pessoalmente, que realmente a remessa necessária é recurso, para a gente, então, chegar à questão da disponibilidade, da possibilidade de negociação processual da remessa, que eu também acho que é possível, tá? Vejamos, no CPC de 39, a remessa necessária era tratada como apelação de ofício, nós tínhamos apelação voluntária e apelação de ofício. E aí, no CPC de 73, é que a doutrina, contrário ao entendimento de que a remessa era recurso, conseguiu tirar a remessa na topografia do código da parte relativa aos recursos e colocá-la na parte relativa à coisa julgada. Mas, veja, no CPC de 2015, até porque, para a gente analisar a natureza de um instituto regulado por lei, o que vai interessar é a regulação atual da legislação, então, não vou aqui averiguar, ah, no CPC de 73, ela era ou não era recurso. A meu ver, no CPC de 2015, tá? A remessa necessária, ela é, de forma nítida, disponível. E, sendo disponível, e vou explicar por que eu considero que era disponível no CPC de 2015, sendo disponível, a gente afasta o principal óbvio se aquela seja caracterizada como recurso. Por quê? Porque o conceito mais admitido de recurso é o conceito do professor Barbosa Moreira, para quem recurso é remédio voluntário, tendente a ensejar, reforma, invalidação. Enfim, essa voluntariedade que ele coloca no conceito de recurso, fez com que, durante muitos anos, muitas décadas, se defendesse que a remessa necessária não é recurso, porque não é voluntária, porque é de ofício. Mas, a meu ver, a partir do momento em que ela é disponível, e eu vou já demonstrar por que ela seria disponível, se ela é disponível e, portanto, a Fazenda Pública pode dizer não quero a remessa, existe uma voluntariedade na manutenção da remessa necessária. E aí nós não teríamos uma voluntariedade na interposição, mas sim uma voluntariedade na manutenção da remessa necessária, tá? E aí por que, então, que ela seria disponível no novo CPC? O que é que teria havido na legislação que poderia fazer com que a gente aferisse essa voluntariedade? Só fazer aqui uma breve consideração, digressãozinha. O professor Fred de Elanato Carneiro da Cunha e Araquem de Assis defendem que a remessa é recurso, porque entendem que voluntariedade não estaria no conceito que o legislador conferiu aos recursos, ou seja, a voluntariedade é criada pela doutrina e não seria elemento necessário para caracterizar como recurso. Então, para eles, a remessa não é voluntária, tá? Não é voluntária e também não é disponível, tá certo? Mas é recurso, porque recurso não é remédio voluntário. Então, a minha discordância em relação a esse posicionamento, embora concorde que seja recurso, é que, a meu ver, ela é, sim, remédio voluntário. Enquanto que, para o restante da doutrina que eu conheço, né, ela seria recurso, por recurso não ser remédio voluntário, ser remédio que também pode ser involuntário, que é o caso da remessa necessária. Mas, voltando aqui, então, por que eu considero que a remessa no novo CPC seria um remédio voluntário? Vamos lá. No CPC de 73, havia a previsão de que, haja ou não apelação, os autos subiriam ao tribunal. O juiz remeteria os autos ao tribunal, haja ou não apelação. A expressão era essa, haja ou não apelação. O CPC de 2015, no 496, parágrafo 1º, prevê que os autos subiriam ao tribunal não interposta à apelação. Então, vejam a diferença aí de redação. Enquanto que no CPC de 73, na sentença desfavorável à fazenda, havendo ou não apelação, haveria remessa, ou seja, a remessa mesmo quando há apelação, ou seja, a fazenda pública apelando totalmente da sentença desfavorável. Ainda assim, o tribunal julgaria apelação e remessa necessária, porque ocorreriam as duas coisas, no caso, sentença desfavorável. Mas, no CPC de 2015, a previsão é de que haverá remessa se não houver apelação, tá? E essa redação pode parecer, assim, algo insignificante, que não tem, sei lá, o significado que eu esteja querendo dar, mas conversando outro dia com, num grupo de processualistas públicos, a gente agora criou esse ramo do direito processual, direito processual público, que é do pessoal que atua com fazenda pública, e alguns colegas disseram assim, ah, mas eu não entendo que esse não interposta à apelação significa que só vai haver remessa se não houver apelação e tal, e Leonardo Carneiro da Coente disse assim, não, mas a intenção era essa mesma, até porque fui eu que redigi o dispositivo, ou seja, a vontade do legislador realmente era a de colocar que não havendo, que havendo apelação não haverá remessa, só tem remessa se não houver apelação. Então, essa era a ideia realmente do legislador. E o FPPC, que a gente sabe que tem um certo preconceito, viu, Adonis, com fazenda pública, tanto que o pessoal do grupo de fazenda pública nunca conseguia aprovar nada, daí porque o grupo foi extinto, ele aprovou um anunciado sobre remessa. Não conhecia esse preconceito do FPPC, não. Foi por causa do FPPC ter esse preconceito, não do fórum em si, mas dos colegas que lá atuavam, que a gente criou um fórum só para a gente, o Fórum Nacional dos Processualistas Públicos, que é o FNPP. O FNPP foi criado para a gente poder aprovar anunciados que digam respeito à fazenda pública, a prerrogativa da fazenda e tudo mais, porque no FPPC não passava nada. Quando passava no grupo, não passava na plenária. Mas tem um anunciado do FPPC que diz o seguinte, a interposição de apelação parcial não impede a remessa necessária. O que é que diz o anunciado do FPPC? Que se a fazenda pública interpuser uma apelação parcial, ou seja, que não impugna toda a parte desfavorável da sentença contrária a ela, vai haver remessa do resto. Ou seja, está dito no enunciado, em outras palavras, que, havendo uma apelação total, não tem remessa. Se a interposição da parcial não impede a remessa do resto da decisão que não foi impugnada, a interposição de uma apelação total impediria a remessa necessária. E isso passou lá na plenária, ou seja, se passou no FPPC algo relativo à fazenda pública, a gente tem que respeitar, porque foi, com certeza, objeto de muita discussão. Mas, enfim, os tribunais, eu andei analisando, eles continuam julgando os casos em que a fazenda pública é vencida e tem remessa, como apelação e remessa improvidas, mesmo quando a apelação é total, ou seja, para os tribunais não houve ainda, não caiu ainda a ficha em relação a essa alteração de redação, ao novo tratamento da matéria. Então, realmente, não pegou ainda essa visão de que essa alteração é relevante e os tribunais ainda não se tocaram disso. Mas por que isso tornaria, então, a apelação à remessa necessária disponível? Porque, veja, no momento em que o advogado público opta por apelar, ele está dispondo da remessa necessária. Se ele quiser a remessa, ele não apela. E aí, veja, viu, Adonias, se ele apela e apresenta uma apelação total, não há remessa. Se lá na frente ele desiste dessa apelação, isso não ressuscita a remessa. Preclusão consumativa, ele apelou, e aí depois ele desistiu da apelação. Aí, veja, por uma maneira indireta, por uma via indireta, ele acabou dispondo da remessa, não vai ter nem apelação, nem remessa. Ele apresentou a apelação, com isso ele afastou a remessa. E aí, lá na frente, ele acabou desistindo da apelação. Isso não ressuscita a remessa, tá? E houve, portanto, uma disponibilidade da remessa por parte do advogado público. Então, fica claro que essa alteração na redação, esse não interposto à apelação, o ágio ou não apelação, essa mudança de redação, ela tem efeitos práticos que demonstram a disponibilidade da remessa necessária no novo CPC. Outro fator relevante para a gente caracterizar a disponibilidade da remessa no novo CPC foi... Me permitam uma inquietação. Tá. Veja, nessa linha, como é que ficaria o efeito devolutivo? Por que nessa linha de raciocínio? Porque, veja, a apelação tem o efeito devolutivo bem definido, bem recortado, ao objeto do recurso. No CPC de 73, que dizia que havendo ou não apelação, haveria remessa. E aí, com a remessa, o tribunal não precisaria respeitar os limites do efeito devolutivo da apelação. Ele podia rever tudo, né? Por essa interpretação, quando a Fazenda Pública recorre, apela, ela está devolvendo para o tribunal, levando para o conhecimento do tribunal, só aquilo que é obter da apelação. Então, se ela apelar de tudo, de todos os capítulos da sentença, ok. Pela enunciada aprovada pelo FPPC, ela, sei lá, apelar parcialmente, a remessa só... Do resto. Do resto. Ok. E se ela não apelar, a remessa vai devolver, vai levar ao tribunal a conhecimento de tudo? Se ela não apelar, haverá remessa de todo o conteúdo desfavorável à Fazenda. Nessa parte, igual que acontecia no 73, né? No 73 também, se você não apelasse, todo o conteúdo desfavorável à Fazenda era devolvido ao tribunal. E aí, então, a apelação... Não havendo apelação, a situação é a mesma do código anterior. Mas, havendo apelação no novo CPC, se essa apelação for total, não tem remessa, é só apelação. Se essa apelação for parcial, o restante do conteúdo desfavorável à ente público será apreciado pelo tribunal por meio da remessa necessária. Então, nós temos ainda a possibilidade, mesmo no atual CPC, da coexistência de apelação e remessa, só que não em cima dos mesmos capítulos da decisão, de partes diferentes da decisão. Seria isso. Mas, veja só, voltando aqui à questão da disponibilidade. A gente tem ainda uma outra prova da disponibilidade da remessa no novo CPC, que seria a previsão do artigo 496, parágrafo 4, que prevê as exceções da remessa. E lá no inciso 4º, prevê que não haverá remessa se a sentença desfavorável à ente público contiver entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público. Então, veja, o CPC diz que o próprio ente público pode elaborar um ato que faz com que não haja remessa. Isso demonstra a disponibilidade da remessa para o ente público, porque se ele não quer a remessa, ele pode elaborar um ato interno. E aí, esse ato interno, essa orientação interna, vai impedir a remessa necessária. Agora, se ele pode fazer esse ato lá internamente, por que ele não pode peticionar no processo dizendo, não quero a remessa necessária? Então, tudo que se pode fazer indiretamente, se pode fazer diretamente, não faz sentido que tenha que ser elaborado o ato lá na via administrativa para mostrar para o juiz para não ter remessa, ao invés de o advogado público, que fala pela fazenda, peticionar dizendo não há interesse na remessa necessária, o ente público abdica, renuncia à remessa necessária. A meu ver, é absolutamente possível que isso ocorra, essa disponibilidade da remessa. Mas eu sou, digamos, uma voz isolada, salvo pelos meus orientandos, lá na universidade, porque, por exemplo, a Lorena Miranda, que escreveu a sua tese sobre convenções processuais e poder público, defende que a remessa não é disponível, não é negociável. O próprio professor Fred D. Leonardo Carneiro da Cunha também defendem a impossibilidade de negociar a remessa necessária, embora defendam que é recurso. E, então, conversando com alguns colegas, inclusive Marco Aurélio Peixoto, lá de Recife, eu vejo que já há alguns que entendem nessa possibilidade de negociação, Marco Aurélio concorda com isso, acha que é negociável, acha que esse 496, parágrafo 4, inciso 4, é a comprovação da disponibilidade, portanto, da possibilidade de negociação. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, se a remessa é recurso, e aí eu já defendi que seria recurso, não há como você afastar a disponibilidade. Se você defende que ela é recurso, a meu ver, viu, Adonias, Daniel, se você defende que ela é recurso, ela é disponível. Por quê? Porque é dos recursos, está na parte geral dos recursos que eu posso desistir, renunciar, sem necessidade anuência de ninguém. Então, a disponibilidade, por lei, é característica dos recursos, tá? Então, não tem como você caracterizar a remessa como recurso e querer tirar uma das suas principais características determinadas pelo legislador. Se você vai encaixar no que a legislação chama de recurso, você não pode tirar a aplicação da parte geral disso que a legislação chamou de recurso. Então, ou ela é recurso, e aí, nesse caso, a meu ver, não tem como afastar a disponibilidade e se ela é disponível, se eu posso renunciar, se eu posso desistir, eu posso negociar também, nem eu apelo, nem quero remessa e você também não apela, ou seja, seria possível negociar unilateralmente, bilateralmente, tá? Ou então, ela não seria recurso e talvez fosse, então, possível defender que ela não seria disponível. Veja, quem defende, por exemplo, que a remessa necessária é condição de eficácia da sentença proferida contra a fazenda, ou condição para o trânsito em julgado, que é uma orientação mais moderna, na verdade, não diz nada em relação à natureza do Instituto. Primeiro, porque ela não é condição de eficácia de sentenças proferidas contra a fazenda. Hoje em dia, é praticamente regra que as sentenças proferidas contra a fazenda tenham tutela provisória e aí produz o efeito imediatamente. Se for mandado de segurança, a própria lei de mandado de segurança prevê que a apelação não tem efeito suspensivo e, portanto, há um efeito imediato da sentença, então, a remessa necessária não impede a eficácia de sentenças proferidas contra a fazenda em geral. E você dizer que ela é uma condição para que transite em julgado a sentença proferida contra a fazenda é você reafirmar que ela é recurso, porque os recursos são isso. A apelação também impede o trânsito em julgado da sentença proferida contra a fazenda. A apelação também é uma condição de trânsito em julgado da sentença proferida contra a fazenda. Aliás, se a apelação tivesse sido interposta pela fazenda, ela vai impedir o trânsito em julgado. Então, dizer que é condição para o trânsito em julgado é reafirmar que é recurso. E condição não é natureza de nada. A gente precisa realmente enquadrar num dos institutos do direito processual e a gente tem realmente um instituto que, a meu ver, ele engloba as características que a remessa tem. Se a gente observar, a remessa tem os mesmos efeitos da apelação, tá? Efeito devolutivo, efeito suspensivo. Quando a apelação tem efeito suspensivo, a remessa também tem, né? Então, se a gente observar, toda a parte geral dos recursos se aplica à remessa necessária e não haveria um outro instituto no direito processual mais interessante e com melhor viabilidade de receber o instituto da remessa necessária, tá? Então, eram essas reflexões, essas colocações para causar aqui um pouco de polêmica no assunto, que dizer que a remessa necessária não está extinta, não vai acabar, tão cedo, muito pelo contrário, a fazenda pública, como eu coloquei, tem que aproveitar enquanto ela não é tida como recurso e, portanto, não tem majoração de honorários para utilizá-la, fugindo a majoração de honorários e deixando de apelar em algumas situações em que vislumbre que o recurso de apelação não tenha muita viabilidade. Então, ela é bem estratégica para a fazenda pública no momento atual. Então, é isso. Muito obrigada. Maravilha. Janaína, então, no caso, por exemplo, do mandato de segurança, porque o artigo 14 da lei do mandato de segurança, ele afirma que, concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. Então, você vê aí também que só haveria essa remessa se não houver apelação ou em qualquer, no caso específico do mandato de segurança? mesma coisa, mesma coisa. Apesar de a lei do mandato de segurança prever a remessa nos casos das sentenças lá proferidas, ainda que a fazenda pública não seja parte do mandato de segurança, porque pode ter mandato de segurança contra autoridades que exerçam alguma função, mas não seja necessariamente fazenda, ali na lei do mandato de segurança, a remessa independe, inclusive, da presença da fazenda pública, mas, a meu ver, ainda assim ela seria disponível. Se aquele que seria beneficiado pela remessa quiser, ela continua sendo recurso tanto lá como no CPC, a regulação dela maior seria no CPC, então, ela continuaria sendo disponível por ser recurso, e aí, se aquele que se beneficiaria da sua interposição de ofício quiser abdicar, quiser abrir mão, eu acho bem razoável. uma pergunta que muito se faz, viu, Adonis, é assim, para que renunciar? Para que você impedir que suba, se isso vai retardar o trânsito em julgado, enfim, as pessoas querem que a fazenda pública haja de modo cooperativo, querem que ela reconheça os direitos, os jurisdicionados de uma maneira mais célebre, mas fazem esse tipo de questionamento. Ora, para quê? Porque ela não vê viabilidade na remessa necessária, porque é do interesse público que direitos sejam satisfeitos, já que reconhecidos judicialmente, sem viabilidade de êxito no recurso, na remessa, que sejam de logo satisfeitos, ou seja, porque a administração pública deve cooperar, por isso que seria possível e seria viável, seria interessante abdicar da remessa necessária. Se houver o entendimento dos tribunais de que ela é recurso e houver a majoração dos honorários, aí, mais um argumento para que haja interesse da fazenda em renunciar à remessa. Maravilha! Obrigado! Obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela fala, pelas lições, e é sempre bom ouvir os diferentes pontos de vista. a Laurina esteve aqui com a gente, acho que há uns 15 dias, há duas semanas, e ela estava falando exatamente sobre convenções processuais e a fazenda, enfim, e acho que ela chegou a tocar nesse ponto, mas realmente são visões distintas, e aí é bacana porque a gente consegue ter um dos objetivos desse colocando o processo em prática, além de dar um foco mais prático para o processo civil, também a gente conseguir ver aí, enxergar os fenômenos processuais sob diferentes perspectivas. Então, muito obrigado e eu já vou passar a palavra, gente, para Daniel Mitigieiro. Daniel é professor na Federal do Rio Grande do Sul, tanto na graduação no mestrado como no doutorado e é advogado. E Daniel me veio com um tema espinhoso e um tanto quanto curioso, que é o ouriço e a raposa no processo civil brasileiro. Aí, Daniel, antes de você começar a falar do tema, queria saber como foi que, o que significa esse título, de onde foi que você tirou e qual é a sua inspiração. Já me mandaram o WhatsApp na hora que o card foi publicado, mas que tema diferente é esse aí? Ele vai tratar do ouriço e da raposa e aí eu falei, bom, deve estar fazendo referência ao, tem um artigo, não é isso? Do Isaiah Perling que trata disso, que na realidade eu quero saber se é isso ou se você tirou lá do Sonic, que tem o ouriço e a raposa. Explique aí para a gente, seja bem-vindo da Reza da Bahia e conte aí para a gente tudo sobre ouriço e a raposa no passado civil brasileiro. Bom, eu quero iniciar dizendo que é um prazer estar aqui, Adonias, contigo, é uma alegria estar ao mesmo tempo, assim, eu estou tipo Deus, que ao mesmo tempo é três, né? Então, eu estou em Porto Alegre, estou na Bahia e estou no Ceará, é um prazer estar contigo, Adonias, é um prazer estar contigo, Janaína, é realmente uma alegria não só em todo lugar, mas como você também está atemporal, né? Porque a gente está aqui ao vivo, mas pode assistir depois. Não, é impressionante, a internet nos transformou em deuses e deusas, então, está algo que facilita muito a nossa vida. Na verdade, eu poderia aqui começar dizendo o seguinte, eu posso começar definindo oriço e raposa pela covardia do exemplo, né? O Fernando Pessoa tinha essa da covardia do exemplo, porque a Janaína, ela acabou de nos dar uma aula sobre como ser oriço. Então, assim, na verdade, a Janaína facilitou muito a minha tarefa, que é uma tarefa, na verdade, de quem se olha no espelho e acaba pensando depois de algum tempo, afinal de contas, onde é que está a espinha dorsal das coisas? Como é que eu posso estruturar as coisas? Como é que eu posso ver o processo? E mais do que ver o processo, como é que eu posso encarar a justiça civil como um todo? E a justiça civil, ela pode ser encarada na minha avaliação, e aí vem a ligação da minha exposição com o Berling, exatamente é, com a Zaya Berling, numa perspectiva de oriço ou numa perspectiva de raposa. Então, recuperando um pouquinho como é que eu cheguei nessa história do oriço e da raposa. Bom, a primeira pessoa que me apresentou esse par foi o Ronald Dworkin, o último livro dele foi Justiça para oriços, saiu lá em 2011 nos Estados Unidos e na Inglaterra, ao mesmo tempo, e depois saiu uma tradução aqui no Brasil em 2014. e ele tem essa capa assim, um oriço simpático, né? Então, eu olhei aquele oriço e disse, foi uma coisa simpática e eu fui ler o livro e basicamente ele remete a um trabalho do Azaia Berling sobre literatura russa, especificamente sobre Tolstói. O oriço e a raposa remete a um diálogo que o Azaia Berling tem sobre como, afinal de contas, entender o papel do Tolstói na literatura russa. E o Berling, que era um super erudito, ele viveu, ele nasceu em 1909 e faleceu em 1997. Ele revoltou a um fragmento de um poema de um autor grego em que, olha, vem passando por toda a tradição ocidental e que diz mais ou menos assim, olha, a raposa sabe muitas coisas, a raposa sabe muitas coisas, o oriço sabe só uma, mas essa uma é muito importante. Eu não quero dizer com isso que a Janaína sabe só uma coisa, eu só saiba uma coisa, ou tu só sabe uma coisa, ou os processualistas que são oriços saibam só uma coisa. Mas eu quero dizer com isso que é muito importante a gente enxergar o processo na perspectiva da justiça civil. Afinal de contas, para que serve o processo? Quando eu penso em processo, eu tenho que pensar numa estrutura geral. O processo ele não opera no vácuo, o processo opera numa estrutura da justiça civil que, desse seu turno, opera numa estrutura do Estado Constitucional. Então, eu estou aqui para fazer uma defesa do oriço. A ideia do Berlin é basicamente a seguinte, olha, o Tolstói imaginava que ele traduzia uma determinada visão de mundo, uma visão de mundo unitária, uma visão de mundo capaz de explicar muitas coisas, mas, na verdade, o Tolstói acabava atuando como uma raposa. Ele dava problemas, ele dava soluções para problemas diferentes e, quando a gente testava na prática, essas soluções não fechavam. É o cobertor curto, né? Eu catalogo lá a remessa necessária como recurso, mas aí eu não tiro as consequências que seriam da catalogação da remessa necessária como recurso. Ou seja, eu estou perdendo em coerência substancial quando eu faço isso. Não é um problema de coerência formal, é um problema de coerência substancial. As coisas fazem menos sentido. é quando eu estou apertando, assim por assim dizer, o meu tênis, meus sapatos, os cadastros vão ficando um pouquinho mais frouxos, mas, para eu andar melhor, eles precisam estar um pouquinho mais tensos, mais apertados. Então, a minha perspectiva é a perspectiva do orício. Por que eu estou dizendo isso? Indo diretamente ao meu ponto. Porque a gente abre muitos livros de processo civil e que começam dizendo que o processo ele visa resolver um conflito, ele visa a instrumentalizar a jurisdição, a jurisdição visa a declarar pela voluntad concreta de la ledge, visa de algum modo a declarar a vontade concreta do direito. Todos nós conhecemos essas expressões, nós crescemos lendo isso. Eu não vou aqui, vou poupar os amigos de ficar desfilando aqui um rosário de autores e autoras que insistiam nessas definições. E veja bem, insistiam nessas definições porque em determinado momento da história do processo da sociedade civil, elas faziam sentido. O direito, ele não pertence ao reino animal, nem ao reino vegetal, nem ao reino mineral. Ele não é da natureza. Portanto, ele é da cultura. E se ele é da cultura, é natural que a gente fique mudando ao longo do tempo a maneira como a gente vê o direito para que ele funciona e, portanto, também a justiça civil. Estou dizendo isso porque o quadro do processo civil nos trouxe várias pontas. A gente vai andando... Se o quadro do processo civil fosse um trilho, trilhos urbanos, eu diria que eu tenho um trilho que liga do artigo 6º ao artigo 926. Só que não dá para chegar no artigo 926 e fazer de conta que a gente esqueceu o artigo 6º. Também não dá para o artigo 926. Tem que pensar no artigo 6º. Eu estou sendo um pouco esotérico, mas, enfim, o que eu quero dizer é que o processo civil tem uma dupla finalidade e ele dialoga de A a Z. E se eu não levar em consideração essa dupla finalidade, eu não vou estar atuando como oriço, eu vou estar atuando como raposa. Se eu não vou levar em consideração a dupla finalidade do processo civil, eu não vou estar dando soluções coerentes do ponto de vista substancial. Eu vou estar oferecendo sempre um cobertor curto e eu pretendo dar um exemplo sobre isso. Então, na minha avaliação, para que serve o processo? O processo serve para dar tutela aos direitos. O que significa dar tutela aos direitos? Significa concretizar tutela aos direitos. Agora, o processo visa dar tutela aos direitos numa dupla dimensão. E esse é o ponto central. Esse é o oferecimento do oriço. Ele visa dar tutela aos direitos numa dupla dimensão. Ele visa resolver com justiça o caso concreto, artigo 6º. O artigo 6º diz que o juiz e as partes devem colaborar a fim de viabilizar uma decisão de mérito justa, efetiva e tempestiva para o litígio. Bom, a gente pode reler esse dispositivo, mas tem uma finalidade para o processo. Decisão justa, adequada, efetiva e tempestiva para o caso concreto. Ou seja, tem um primeiro endereço que o processo desenvolve que é um endereço ligado à tutela dos direitos a partir do caso concreto. Primeiro ponto. E existe um segundo ponto. Eu pego a trilha, pego o trilha e chego lá no 926. O 926 vai dizer o seguinte, que os tribunais devem manter estável e coerente a sua jurisprudência. Eu prefiro reler esse dispositivo, eu tenho defendido isso nos meus livros, no sentido de que as Cortes Supremas têm o dever de promover segurança, liberdade e igualdade por meio da unidade do direito. Isso é o que eu tenho defendido. E isso conecta perfeitamente com a ideia de que a tutela dos direitos não se exaure nessa dimensão do caso concreto, não se exaure num discurso direcionado para as partes, mas ela desenvolve um discurso a partir do caso concreto, que utiliza o caso concreto como um protesto para outorgar significado ao direito. E aqui, então, eu conecto o processo civil em primeiro lugar com a teoria do direito. em 1900, quando o que Ovena escrevia, em 1906, Principe de Direito à Portesuality Villa, em que ele se reportava ao VAC, escreveu em 1884, só o manual, ainda era corrente a ideia de que a interpretação era uma declaração de uma norma pré-existente, de que eu tinha que descobrir o significado exato da norma contida no texto. Veja, que Elven não tinha publicado a teoria pura em 1934 ainda, a gente está em 1906. Então, fazia sentido cifrar o processo a essa ideia de declaração de uma norma pré-existente. Agora, passado um século, com tudo que se escreveu sobre teoria do direito, imaginar que a decisão judicial não implica conhecimento de significados possíveis de um texto, a argumentação em torno desse texto e decisão sobre o significado do texto é fazer uma tábula rasa de todos os debates que nós tivemos a partir de Kelsen. Kelsen, Hart, Vroblevski, todas as teorias da argumentação, enfim, eu também não quero cansar num rosário aqui de autores e autoras que enfrentaram esse tema. Mas o fato é que o processo tem mais uma função, dar tutela aos direitos em geral, a partir do caso. Se eu conectar essas duas funções, eu vou perceber que eu tenho uma justiça civil pensada para a tutela dos direitos em particular e um outro pedaço da justiça civil pensada para a tutela dos direitos em geral. E eu vou conseguir ler o Código de Processo Civil e alguns dos seus institutos procurando fazer com que esses discursos se conectem. E aqui, então, eu coloco o processo civil não só com a teoria do direito, mas com a superestrutura do direito constitucional. Afinal de contas, da nossa sociedade civil. E aqui, então, eu quero aproveitar para homenagear um grande constitucionalista que eu li em 1997, quando estava na graduação, o professor Paulo Bonavides, da terra da Janaína, da Federal Ceará. Vamos colocar o direito constitucional para trabalhar. Vamos olhar para o processo levando em consideração que o poder judiciário desempenha um papel para a tutela dos direitos. E aí, então, eu quero dar dois exemplos sobre como essa visão do oriço pode fazer diferença. Quero dar dois exemplos e com isso eu vou me encaminhar para o final para a gente poder debater um pouquinho aqui, de repente, me encaminhar para o final da minha exposição. Existe uma discussão a respeito do, afinal de contas, para que serve o incidente de resolução de demandas repetitivas? Para que serve isso? Olha, se a gente for pegar na origem lá, tem um ensaio do Cabral, nosso querido amigo Antônio do Passo Cabral, que sustentava a ideia, ainda na época do Código de 73, de que era possível ler a uniformização de jurisprudência como um procedimento modelo, capaz de surgir, a partir do julgamento de um caso, uma tese jurídica. Essa foi a tese que o Cabral defendeu nesse ensaio e que, de seu turno, estava lá na origem do IRDR no projeto do Código de Processo Civil. não foi o que vingou. Pegar o dado positivo. O que vingou é que o IRDR julga o caso. Ele analisa a questão e essa questão necessariamente tem que ser replicada para o julgamento dos casos idênticos. vejam, então vejam, uma corte de justiça, são tribunais de justiça, são tribunais regionais federais, eles julgam o caso. Vejam, qual é o compromisso da corte de justiça? É decidir com justiça o caso concreto. Esse é o compromisso. Portanto, eu posso dizer que o IRDR é um precedente? Na minha avaliação, não. Que é uma tese jurídica? Na minha avaliação, não. E por duas razões. Primeiro, porque o legislador é expresso ao dizer que decide o caso. E decide o caso com proibição de relitigação da questão. E aí eu posso conectar, conectar o 976 e o IRDR com o 503 para o primeiro. Decisão sobre a questão. Coisa julgada sobre a questão. Proibição de relitigação da questão. Em segundo lugar, não é um precedente, porque eu não posso confiar. E por que eu não posso confiar? Porque não é a última palavra, a palavra da Corte de Justiça. Ela não foi pensada para isso. A Corte de Justiça foi pensada para resolver casos concretos com justiça. É muito importante isso. Mas quem foi pensado para outorgar significado ao direito? As Cortes Supremas. Porque eu quero? Porque você quer? Porque a Janaína quer? Não. Porque a Constituição diz que elas decidem por último, outorgam significado ao direito por último. E, portanto, o precedente tem a ver com a atuação dessas Cortes. Só para alinhar, desculpe interromper, mas só para alinhar para quem está nos assistindo, quando você fala em Corte Suprema, você está falando não só no STF. Exato. Então, não só no STF, mas nos tribunais superiores, como estão, nos quatro tribunais superiores, não é isso? Exato. Quando eu falo em Corte Suprema, eu estou me referindo à Corte encarregada de dar a última palavra sobre o significado do direito. Suprema, STJ, TSE, TST, e, eventualmente, as Cortes de Justiça em matéria que lhe cabe da última palavra. Obrigado. É bom esclarecer isso. A gente vê, às vezes, que é tão dentro da nossa cabeça que não consegue sair. Mas, de um modo geral, o que eu queria dividir com os colegas, com todas as colegas, é que o bom mesmo é como aquela música do Caetano. Bom de dar trilhos urbanos, vão passando os anos e eu não te esqueci. Então, vão passando os artigos, eu vou chegar em 926 lá, não posso esquecer do sexto. E eu não posso também começar a minha caminhada no sexto e não prever que eu tenho mais coisa pela frente. Então, eu preciso, de algum modo, conectar essas duas coisas. eu preciso, de algum modo, fazer com que o processo civil seja um cobertor justo, que eu consiga explicar, ter uma teoria do processo capaz de explicar as coisas. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de ver que a teoria do processo tem ganhado tanta projeção e tanta adesão, tanta adesão no nosso tempo, nos debates, não só de nós, homens, como também das mulheres. Eu quero registrar isso pelo seguinte, porque enquanto eu pensava na minha cabeça aqui, dos processualistas que eu li quando eu estava na graduação, e vocês devem ter pensado nisso também quando eu comecei a falar dos processualistas, certamente vocês lembraram de vários homens e de uma mulher só, da professora Ada Pelegrini Grinovo. Depois teve um tempo que a gente começou a lembrar também da Didi, da Tereza. E eu tenho certeza que os nossos alunos, as nossas alunas da graduação hoje, quando daqui 10 anos, vão lembrar de muitas processualistas. E eu acho que isso, a Janaína falou, eu e o meu grupo lá, os meus orientandos. E é isso mesmo, a gente tem que cultivar muito isso, cultivar eventos paritários que a gente possa todo mundo aparecer junto. E eu quero terminar lembrando da professora Conceição. Professora Conceição, 1930, o 15, Raquel de Queiroz. Professora Conceição, que à época resolveu desafiar sua família com ideias, entre aspas, translocadas sobre feminismo, socialismo e outras coisas. E eu tenho certeza que a Raquel de Queiroz olha hoje para o nosso Brasil e olha para o processo e vê que coisa boa. A gente está indo adiante pela educação e pela igualdade. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. Janaína, fica à vontade, vai poder fazer as perguntas também. Ah, eu vou fazer então o questionamento. Posso? Jogue duro, eu ia falar alguma coisa, mas... Daniel, já que os TJs, TRFs, quando jogam os IRDRs, estão ali para fazer a justiça no caso concreto e, portanto, não haveria ali um precedente ou um precedente confiável, você acha interessante uma alteração legislativa no sentido de que, para que isso realmente vincule os órgãos do Poder Judiciário, haja uma necessária avaliação da questão pelo STJ, STF, ainda que não haja recurso especial extraordinário? Boa, Janaína. Acho que tem duas questões que a gente pode trabalhar aqui com duas técnicas diferentes e com duas projeções de cenários diferentes. Bom, a primeira técnica é a técnica do IRDR, que ela não opera tanto no plano do Estado e Decises, ou da uniformização de jurisprudência ou da unidade do direito por precedentes. Eu vou fazer essas distinções. Quando eu estiver falando em unidade do direito por precedentes, para todo mundo entender o que eu estou falando, o pessoal que está nos escutando, eu estou falando em cortes supremas. A Donia já fez a cota aqui, eu estou falando nos quatro tribunais do Brasil. Quando eu estou falando de uniformização de jurisprudência, eu estou falando TJs e TRFs. Então, quando eu falo em RDR, eu falo em vinculação pelo julgamento da questão. e, portanto, o que está em jogo não é a jurisprudência e muito menos o precedente. O que está em jogo é a proibição da relitigação que advém do que eu poderia chamar de um colateral stop? Ao fim e ao cabo, o que o direito brasileiro fez foi proibir que determinada questão seja rejulgada, porque já foi julgada por uma corte responsável por julgá-la, que é a corte de justiça. Então, não há dúvida que fez isso de maneira vinculante em dois dispositivos. No 503, parado primeiro, e lá no dispositivo do IRDR. e no 927. O 927, quando fala que os juízes e tribunais observarão os julgamentos no IRDR, estão dizendo, basicamente, que eu não posso voltar a julgar aquilo que foi julgado. Só que isso não é um precedente. Isso é a proibição da relitigação da questão. E por que eu acho que é importante dizer isso aqui, Janaína? Por uma razão simples. todos nós sabemos que para efeitos de superação para frente do precedente e, portanto, para efeitos de confiabilidade do precedente, o Supremo e o STJ adequadamente, há um suporte teórico para isso, só dizem o seguinte, olha, vocês podem confiar apenas naquilo do que eu decidi, no meu precedente. Todos os TRFs decidiam de uma maneira X, todos os TJs decidiam de maneira Y. Pouco importa. Parte, contribuinte, quem quer que seja, só é confiável e só justifica uma superação para frente ou modulação de efeitos, como a legislação chama, se eu virei o precedente. Até lá, não havia certeza no cenário. Então, essa é uma técnica, a técnica da proibição da relitigação da questão. A outra técnica é a técnica do incidente de assunção de competência, que essa joga com as duas pernas. Ela joga nas Cortes de Justiça e joga nas Cortes Supremas. Joga nas Cortes de Justiça. Eu posso ter IAC para uniformizar a jurisprudência. E aí, o vínculo da jurisprudência aparece com a identificação da raça ou desse dende. Veja, com o IAC eu não tenho julgamento de caso e a previsão para aplicação para todos os demais, como proibição de relitigação. Eu tenho simplesmente formação da jurisprudência que deve ser observada nos demais julgamentos. E, se for o IAC nas Cortes Supremas, tem a formação do precedente. Então, eu acho que com isso a gente consegue trabalhar nas duas pontas. Na ponta da tutela dos direitos em particular, com a proibição da relitigação de questão e com a uniformização de jurisprudência. E na ponta das Cortes Supremas com unidades do direito. Claro, essa é uma proposta da onde? Ela deixou essa proposta da minha bomba, da cabeça, da gente ficar conversando, da gente ficar estudando, da gente ficar pensando todo mundo junto. Mas me parece que ela é que melhor explica o processo civil brasileiro tal como ele está pensado hoje. Nesse caso, o IRDR sobre questão, sobre a interpretação da legislação municipal e estadual, ele, o o TJ faria esse papel de Corte Suprema, é isso? Poderia fazer, se ele tem a última palavra sobre... Se o que está em jogo é decidir sobre o significado da lei estadual, sem dúvida. Isso. Se eu for submeter a um controle perante a lei federal, perante a Constituição Federal. E é diferente. Perfeito. Porque aí vai até o STF. É. Aí teria sido diferente. Mas, então, o acordo proferido no IRDR, além de julgar o caso concreto, aplicar a justiça ao caso concreto, ele também, nesse caso, no seu modo de ver, funcionaria como um precedente sobre a legislação municipal ou estadual. Sem, obviamente, fazer o cotejo com a lei federal. São duas coisas diferentes, né? Porque, veja, uma... Bom, claro, a gente teria que começar um novo debate sobre distinguir decisão e precedente. Mas eu diria o seguinte, a decisão é um... São enunciados e proposições que visam a solução de um caso. As decisões, elas estão focadas, elas andam, né, como... Elas andam para o dispositivo. O dispositivo é o que interessa. Agora, das decisões, eu posso generalizar razões para criar um novo enunciado. Então, a decisão não se confunde com o precedente, porque o precedente é o enunciado sobre as razões generalizadas da decisão. São coisas diferentes. Então, eu poderia ter um precedente sobre matéria estadual ou municipal formado em RDR e relitigação de questão? Sim, poderia. Nenhum problema. Assim como eu posso ter um precedente em controle abstrato e constitucionalidade e ter o dispositivo com eficácia H-Ominis. Ou seja, decisão com eficácia H-Ominis. Então, são duas coisas diferentes, né? Claro, no meu modo de ver. E com isso, eu não quero dizer que eu estou certo, né? Só quero dizer, só estou oferecendo, por assim dizer, uma maneira de compreender o processo a meu juízo, a laurício. meus amigos estão até brincando, né? Os caras já estão começando a mandar uns ouricinhos para mim. Eu recebi uns ouriços aqui no WhatsApp depois da nossa palestra e mandaram ouriços e ouricinhos, assim, que seriam os meus pupilos, os ouricinhos. Pois é. Uma coisa bastante interessante também, Daniel, que você colocou aí ao longo da sua fala, acho que não foi o seu objeto, mas você tratou incidente, entretanto, mas acho que acaba tangenciando muito essa questão do precedente, é que a jurisdição não cumpre mais a função, quer dizer, nós já concebemos há algum tempo que a função jurisdicional não cumpre a função de declarar aquilo que já estava posto antes, né? É constitutivo de atos normativos tanto mais concretos, tanto concretos e individualizados como mais generalistas, né? Ou seja, de interpretar e na hora que a gente interpreta a gente constitui, né? É o que se fala, isso não só no direito, mas na arte também, quando a gente interpreta a arte, a gente está dando um significado antes inexistente, então, aquela velha história, quando o pintor fez um quadro, pintou um quadro, ele não tinha ali um significado pré-estabelecido, né? Então, numa fenomenologia aí, o processo de interpretação também é um processo constitutivo, e me parece que o processo civil ele contribui para isso, né? Não, sem dúvida, acho que o processo é o locus para isso, né? E o curioso é o seguinte, né? A gente, há muito tempo, na teoria do direito, o pessoal sabe que texto não é igual à norma, evidente, né? Está na legislação brasileira, a lei da DIN da DC consagra isso quando consagra declaração parcial de nulidade segundo o som de texto, quando consagra interpretação conforme, só que o que me interessa para pegar aqui um gancho com a Janaína, não é simplesmente afirmar texto não é igual à norma, e a jurisdição ela é reconstrutiva do significado por aí afora, o que me interessa é tirar as consequências disso, é reestruturar a justiça civil, então se é isso, bom, então vamos levar essa ideia a sério, vamos reconstruir a maneira pela qual a gente pensa o processo, isso dá um certo trabalho, porque afinal de contas a gente tem que mexer com as estruturas, mas eu estou convencido que uma visão comprometida com o todo e que não fica assim oportunisticamente dando soluções conforme apareçam os problemas, tem que ter um programa desses para rodar, para tentar auxiliar num desenho coerente da justiça, num desenho coerente do processo. Maravilha, queria agradecer bastante, não sei se Janaína tem alguma outra questão, não, obrigado. Mas eu quero fazer uma para a Janaína então para retribuir a gente. Ah, então joga duro. Não, joga duro não, na verdade é levantar a bola. Joga duro, quer dizer, vai em frente, não é? Mas eu quero, não, porque tem uma coisa que ela falou que eu acho que é muito interessante, eu tenho muitos amigos da Fazenda Pública, eu tive um querido amigo ex-orientando, hoje professor em Brasília, o Paulo Mendes Oliveira, que é advogado público, queridão, querido amigo de todos nós, é baiano e também é advogado público. E eu conversava muito com ele na época do doutorado e do mestrado, ele foi me orientando no mestrado e doutorado e eu acho que uma coisa muito importante que apareceu no discurso da Janaína e que vale como um reforço importante para esse elastecimento da remessa, diz respeito à ideia do advogado público como um gestor do interesse público primário contencioso, no contencioso. Então, assim, ter condições de realmente avaliar o que vale a pena investir as fichas, ou seja, vamos trabalhar naquilo que vale a pena trabalhar, no que não vale a pena trabalhar, porque, afinal de contas, a parte tem razão, vamos deixar de lado, vamos limpar e essa advocacia cooperativa, eu acho que realmente está no topo, assim, então eu queria que a Janaína, se ela pudesse, me dizer um pouquinho sobre essa estruturação, eu ia gostar muito de ouvir, se a gente houver tempo ainda. Tem tempo? Claro. É rápido. Jogue duro também. Só para esclarecer, gente, não sei se esse é o significado das pessoas de joguem duro, joguem duro assim, vai em frente, pode ir. Aqui no Ceará também. Aqui joguem duro já é uma coisa meio Grêmio, sabe? É uma coisa, vai na canela. Essa é a beleza das regionalidades. Deixa eu lhe falar uma coisa, Daniel. Aqui na Bahia a gente fala muito pronto. A pessoa fala assim, viu, Adonias, isso, isso, aquilo, aí você fala assim, pronto. E aí as pessoas que são de fora, que não são daqui, pensam que o pronto é assim, acabou o assunto. Na verdade, o pronto é assim, ok. Pois aqui também é ok, pronto. Pronto. Pronto, vou falar, pronto. Exatamente. Não quer dizer assim, acabou a conversa. E muitas vezes a gente está falando, a pessoa, não, faça, tem que fazer isso. Aí eu falo, pronto, ok, vou fazer. E a outra coisa também, o regionalismo, é aonde? A expressão aonde na Bahia, dependendo da entonação, significa de jeito nenhum. Há muito tempo atrás tinha uma propaganda na TV que era um rapaz de fora da Bahia cantando assim, pacarando uma menina daqui de Salvador. e aí ele falava assim, quer namorar comigo? Ela falava, aonde? Assim do tipo, de jeito nenhum. Aí ele falava, não, pode ser, pode ser no farol da barra, pode ser ela. Ela falava, aonde? Aonde aqui? Dependendo da entonação. Eu falava assim, aonde? Quer dizer, não quero. Aí joga em dor, já. Aqui seria nem morta. Daniel, adorei o teu questionamento, porque um dos questionamentos que vêm sempre que se fala em negociação e fazenda pública, é assim, qual é a vantagem para a fazenda nessa negociação? Eu defendo, por exemplo, que a fazenda pública possa negociar as suas prerrogativas, tanto a fazenda pública como a advogacia pública. Algumas prerrogativas, obviamente, que outras não. por exemplo, negociar a intimação pessoal, prazo em dobro, e aí se pergunta sempre assim, mas qual é a vantagem de você abdicar da intimação pessoal do prazo em dobro? Pode ser, simplesmente, a advocacia pública, a procuradoria, querendo colaborar com um determinado juízo que pediu durante um determinado período para que os processos pudessem avançar, os prazos fossem contados de forma simples, se aquela procuradoria entende que não há um prejuízo para o interesse público, o ente público, em temporariamente renunciar àquela prerrogativa, acho altamente viável essa negociação. Então, eu acho que quando a gente fala em fazenda pública, a gente tem que parar com essa história de qual é a vantagem. O ente público não serve para ter vantagem, não foi criado para ter vantagem. Daí, a vantagem é simplesmente colaborar com o sistema de justiça, digamos, acelerar a entrega da prestação jurisdicional, aquele que está litigando contra o ente público, tem que haver realmente essa visão mais cooperativa da advocacia pública, sem dúvida. Pronto? Pronto! Maravilha! Queria agradecer aos dois queridíssimos amigos por terem aceitado o convite. Se tiver mais perguntas, a gente segue em frente, jogando duro. queria agradecer muito a Janaína, Daniel, por terem aceitado o convite. Agradecer muito pelos pensamentos, pelas lições, pelas reflexões. E passar a palavra à Janaína para que ela possa se despedir, falar com todo mundo. depois, logo em seguida, a palavra está com você. O que eu queria era agradecer, a Danisa. Achei fantástica essa nossa conversa aqui. Foi um prazer imenso dialogar aqui com o Daniel, conhecer um pouco mais do pensamento dele. Ele quer um ícone. Inclusive, Daniel, não sei se... Eu acho que você não vai lembrar disso de jeito nenhum, mas certa vez, eu fazendo um curso em Roma, de processo civil, meu marido, que é da área de processo penal, penal, disse assim, quem é que você admira muito no processo civil? Eu disse, olha, vou dizer aqui uns grandes nomes para mim, e eu disse o seu. E aí, ele estava numa livraria e disse assim, tu não adivinha quem está aqui do meu lado? Aí eu disse, quem? Mitigiros, deixa de história. Aí ele me ligou falando com você, fala aqui com ela para ela acreditar e tal. Verdade, eu lembro disso, eu lembro disso. Como? Lembro? na livraria, que legal. Depois eu falo. Pois era eu do outro lado da linha, viu? Você sempre foi um ídolo para mim, tá? Prazer imenso estar aqui com você. Que coisa boa, Bá, olha, eu fico até emocionado agora, tu me lembrou de uma coisa linda, eu me lembro disso sim, eu me lembro perfeitamente, foi na livraria Forense em Roma, perto da Corte de Cassacione lá, foi super legal, super legal, lembro sim, lembro que a gente conversou, Bá, que memória boa que tu me trouxeste, que você me trouxe agora. Então, na verdade, também quero agradecer, dizer que eu gosto muito da Donias, gosto muito de ti, eu tenho acompanhado toda essa movimentação, essa efervescência, né, que o Nordeste tem, o Nordeste que é o Brasil, porque a gente também fala o Sul, né, ah, o Sul, ah, o Nordeste, na verdade, somos o Brasil, mas que em especial a ANEP vem promovendo, eu tenho acompanhado tudo, e as processualistas tenho acompanhado também desde o início, e quero dizer que eu estou muito feliz vendo tudo isso, a gente acaba vendo a transformação do cenário no Brasil, do cenário geográfico do processo civil no Brasil, do cenário de gênero no Brasil, e acaba percebendo o quanto isso é bom para o desenvolvimento pessoal da nossa gente, das pessoas que estão por aqui. então eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês, foi uma grande alegria, realmente me senti super feliz e super à vontade conversando aqui, deixar a minha admiração e afeto também registrado por ti, Janaína, manda um abraço para o teu marido, disse que a gente conversou agora por ti também, agonias, e olha, estou super à disposição para a gente fazer outras dessas, uma grande alegria mesmo, obrigadão. Maravilha, queria reiterar o agradecimento, gente, e já me despedi, que sejam, depois que possamos voltar a nos ver pessoalmente, estamos aí todos atravessando, o Brasil todo está atravessando esse período aí difícil, o mundo todo, aliás, nem o Brasil, a gente está vindo lá na Europa, todo mundo voltando ao lockdown, enfim, precisamos achar a luz no fim do túnel, disso aí, porque, mas, assim, estamos conseguindo nos, embora não consigamos nos ver pessoalmente, a gente consegue fazer eventos como esse, o que torna o conhecimento mais democrático, mais acessível para todo mundo, né, essa pergunta que ele fez, Daniel, por exemplo, da Corte Suprema, das Cortes Supremas, eu conhecia porque ele já tinha lido seus textos e sabia da sua concepção, mas você fala as Cortes Supremas, as Cortes Supremas, as Cortes Supremas, aí não é só o STF, e é uma concepção bastante interessante, né, e bastante, digamos assim, revolucionária sobre as Cortes de Justiça e as Cortes Supremas nessa concepção, e aí a pergunta foi nesse sentido, mas é bacana que a gente consiga fazer isso, tenho visto o que realmente tem acontecido, acho que Daniel falou assim, hoje nós temos um Brasil multipolos, não está polarizado num só lugar ou em dois lugares, então nós todos estamos aí pensando e repensando não só o processo civil, mas eu vejo isso em todas as outras áreas do direito, vejo isso também nas profissões, na advocacia, aqui pela ESA, pela UAB, na magistratura, e eu acho isso muito bacana porque isso, além de ser efervescente, é uma coisa que traz diversas visões e o Brasil fica mais plural, mais diverso como ele efetivamente é, né, então passa a ter aí visões diversas sobre os fenômenos, eu lembro que ainda no CP173, aquele prazo de três dias que ainda existe, o CP1715, para informar o juízo de primeiro grau que foi interposto a gravo, em alguns lugares do Brasil é impossível o cumprimento quando o processo está físico porque não tem como a pessoa chegar lá, né, mas veja, então era um código construído para os centros urbanos, mas em alguns lugares onde só se chega de barco e precisa se navegar, etc., a comarca de origem está a mais de três dias de navegação, né, então eu lembro do pessoal, algumas pessoas de alguns estados do norte do país falando assim, a gente não tem como aplicar isso aqui, então, e aí os juízes obviamente relevavam esse prazo, então essa diversidade toda de pensamentos, de culturas, de realidades, trazem uma diversidade muito maior para todos nós e isso acho que enriquece o cenário do direito, né, que afinal de contas, como você bem colocou, não é mineral, não é animal e não é vegetal, é cultural, então é isso, queria, meus amigos, reiterar o agradecimento, sinto-se acolhido, espero que tenha sido bacana aí para vocês também, queria me despedir já de todos que estão nos assistindo, ok? E na próxima quarta-feira, 18 horas, temos mais dois convidados para tratar de mais dois temas de processo. Junaína, Daniel, um beijo, um abraço, obrigado e fiquem bem. E aí, um beijo, um beijo, um beijo, Obrigado.